O que é tão importante que ele não sabe o que falar, né? Eu não queria cortar aquilo que eu estava falando, me lembro de contar isso daí, mas eu estava falando o seguinte, é tão importante essa maneira de nós encararmos esse absoluto, é tão importante, é um negócio tão maravilhoso em termos de focalizarmos o que nós estamos querendo dizer, que o problema é quando a pessoa nem percebe o que ela está estudando. Sabe, é isso que eu estava falando, que eu não terminei, que eu faço com os clientes, com as pessoas que me afirmam com pessoas, nós estamos explicando que o reino aqui, aqui, esse reino onde nós estamos, é divino e só tem ele, é isso que nós estamos revelando, e que Deus é a nossa identidade, essa é a verdade, a identidade nossa é o próprio Deus, é isso que nós estamos revelando, percebe que nós estamos revelando isso ou não? Quer dizer, o Deus que todo mundo está adorando e falando, todo, essa é a identidade nossa, já, sempre foi assim, e o reino onde essa identidade vive é aqui mesmo, o paraíso, mesmo, esse é o estudo, é só esse o estudo, o que eu me chamo, é estudo entre aspas, uma percepção de algo que sempre foi assim, nunca houve começo, enfim, é aqui mesmo, tá? Então, é importante primeiro que a pessoa perceba o que está sendo dito no ensinamento, primeiro. Para que nós captemos a mensagem, nós precisamos saber onde que ela está operando, primeiro. ensinamentos, por exemplo, de bom nível, que falam, por exemplo, em demonstrações visíveis da verdade. A unidade, por exemplo, fala muito nisso, nós demonstramos a demonstração da verdade, então a pessoa mostra lá uma pessoa que tinha um problema, depois mostra o curado e fala a demonstração da verdade. Nós estamos falando algo diferente disso aí. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que Deus é o nosso ser aqui e agora. Certo? E outra, não tem mente nenhuma para conscientizar isto. Por quê? Porque essa mente que está aqui funcionando é divina. e nunca foi inventada outra mente além desta. Não existe outra mente. O que significa isso? Porque a nossa consciência já é iluminada. Do jeitinho que está. Agora, a consciência de todo mundo, ela é iluminada. Por quê? Porque é a consciência divina. Aí, de onde que surgiram aquelas dificuldades todas? A pessoa lê isso e fala assim, bom é, mas como eu não percebo isso ainda, eu preciso vivenciar. Então, ela colocou entre o agora que existe uma consciência iluminada, ela colocou um intervalo mental de tempo para esperar o que já está revelado, se revele. Dá para entender onde que está funcionando a ilusão? Se eu chego para uma pessoa e falo assim, a consciência de todo mundo aqui é iluminada. Então, o que significa? Que Deus é a nossa consciência. Então, nós estamos enxergando só o que é real. Então, onde que enxergo isso? Lá fora? Eu vendo as coisas lá são perfeitas? Não. Dentro de mim. Onde que está o meu universo? A minha consciência. Certo? Então, quando eu reconheço isso dentro de mim, eu sei que está assim. E se eu gastar um segundo para falar assim, bom então fazer meditação para conscientizar isso, eu encobri essa consciência iluminada que já é a minha atual, por um pensamento ilusório de que o tempo existe e que eu vou precisar dele para que essa consciência se revele. Está dando para acompanhar? Ou não? Está complicado ou não? Pode falar. Eu coloquei nos textos assim, o primeiro passo qual que é? Eu sou a consciência iluminada. Fecha os olhos. Eu sou a consciência iluminada. Estou tirando aquela ideia de que existe um ser humano para para conscientizar isso. Não tem esse ser humano, não tem mente humana em parte alguma. nem com consciente nem com subconsciente. Nós podemos subdividir a inexistência em mil partes. Mas a inexistência, ela é nada. Não houve outra intenção de mente sem ser divina. Está ou não está? Será que é de tão difícil a pessoa perceber que só tem a mente divina funcionando? Desde o princípio? É difícil? Se a gente pensar em outra mente além da divina, de onde surgiu? Pior é achar que a mente divina está coexistindo com a outra, e que a outra ainda tem poder, né? A inventar a outra que não existe, deram o poder para aquela que não existe, e a unipotência ficou palavra de dicionário. Por isso que eu falo que o ensinamento absoluto é o que funciona. A pessoa fecha os olhos. Nós vamos descobrir o que? O nosso universo está dentro de nós, na aparência lá fora. O que é aquilo lá fora? É o playcenter. Palco de distrações. Miragens mentais. É isso que é o mundo. As pessoas ficam tão preocupadas com ele. Elas estão preocupadas em preencher vacunas dele, ou se livrar de algumas preenchidas por elementos indesejáveis. Isso que é o palco de diversões. É um mundo. É um playcenter com alguns pontos vagos que a pessoa está lutando para preencher, e outros preenchidos que ela quer preencher de novo que está mal preenchido. Esse é o ser humano. Esse é o filho pródigo. Sempre descontente, sempre procurando se satisfazer e sempre estudando. E o pior é que sempre estudando a verdade também. O que é a verdade? Nós somos o eu impessoal. Então, a meditação, ela diz o seguinte. Como eu sou impessoal, então tudo aquilo que existe faz parte de mim mesmo. Por isso que eu falei a importância dessa palavra impessoal. Existe um eu que é impessoal. Então, vamos supor, eu estou aqui, esse mesmo eu que eu sou, ele se expande ao infinito. E eu vejo em termos de totalidade a minha natureza sem divisões até o infinito. Ninguém é capaz de saber onde que eu termino e alguém aí começa. Ninguém sabe de jeito. Pode que é, hein? Cadê a separação entre a gente? Como é que está? Alguém percebeu que não temos separação? Não. Existe uma substância só aqui. Vamos falar em termos assim, em termos aparentes para simplificar. Eu estou falando aqui, tem um ser aqui, encostado em uma mesa. Entre a mesa, o ser, existe o ar, certo? Entre o ar e a outra pessoa, tudo, um, percebe ou não? Vamos analisar fisicamente aqui, que existe tudo o átomos aqui, o milhão, tudo. Grosseiramente falando. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Estou colocando o oxigênio, o ar, para dar um exemplo prático assim, da nossa unidade. Nós somos o mesmo ser. Nós somos o mesmo ser. Esse ser é o um. Até eu coloquei em um dos textos, que além de nós dizermos que eu sou um com todas, cada um quando for meditar, vai meditar, pensando que além de nós sermos um, nós somos o um. Tem uma diferencinha. Existe um. Eu sou o um. O que significa isso? Que nada pode ser alterado em mim, porque não tem nada para, não é possível, eu sou o todo. Tem um texto do Eclesiastes, nada pode ser acrescentado, mentirado. É aí que surge essa percepção da tranquilidade nossa na vida prática para que aconteça aquele tipo de coisa que eu estava citando na filma, né? Na vida ficava um, e surgiu o suprimento junto com a carência, ou junto com a necessidade. Então, tudo bem, mas em termos práticos, qual seria o nosso projeto em afirmar que eu sou o um? Vamos ver o que? O que podia falar para a gente? Eu sou o um. Eu sou o um. Acelerado Milano Obrigado.